Gramado e Canela realmente são destinos caros para visitar? No vídeo anterior eu fiz somente com passeios gratuitos em Gramado E teve tanta coisa que eu tive que fazer a parte 2 desse vídeo Que é esse que vocês vão ver agora Então se prepare porque tem muitos lugares gratuitos em Gramado Inclusive dicas de lugares baratos para comer E se você ainda não viu o vídeo anterior, não tem problema Você pode assistir esse e depois você assiste a parte 1 Para ter mais dicas do que fazer de graça em Gramado Então bora conhecer comigo Mais um dia aqui em Gramado Ontem não deu tempo, mas bem pertinho também aqui da Rua Coberta Tem o Largo da Borges Aqui também é um centro comercial, tem várias lojas E já tem até uma Ferrari aqui na frente Para chamar o pessoal para ir lá no Museu de Carros que tem aqui Do lado do Largo da Borges tem a Floribald Vamos pegar um chocolate quente aqui para provar E aí 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 E é aqui que tem vários ambientes, gente Instagramáveis Então bem legal Se você quer vir fazer tirar foto Ótima opção também para dia de chuva Vamos lá dar mais uma olhada E agora a gente vai provar o chocolate quente aqui da Floribald Esse aqui que já tá aqui a gente quase derrubou tudo Mas vamos provar Você quer fazer aqui, ó Muito bom, hein, gente Custou R$12,00 Muito cremoso Não é muito doce É bem gostoso E aqui bem do ladinho também tem a Prower A primeira chocolateria do Brasil E aqui eles falaram que o chocolate deles não tem gordura hidrogenada E mais um pouquinho para frente, ó A gente chegou no McDonald's preto de Gramado, gente Olha que coisa linda Diferente dos outros lugares, como é que o café é de manhã e depois, né, fecha Aqui, ó, tem o Mac Café Tem o só para quem quer só a sobremesa E lá do outro lado Tem a parte para quem quer vir pegar os lanches Então quem quer vir comer lanche Aí você vem por essa outra entrada aqui, ó Agora a gente tá indo para o outro lado da Borja de Medeiras Estamos passando aqui na rua coberta de novo Em frente dela Que a gente tem uns outros pontos que a gente quer ver para lá E eu queria dar uma dica para vocês também Muita gente, às vezes, quer vir de carro, né Acha mais econômico A gente, pelos custos, a gente achou que compensa mais ainda pegar o transfer Para você vir de Porto Alegre para cá E o trânsito, gente Aqui é muito grande E demora muito Aqui não tem semáforo Então toda faixa de pedestre os carros param Então assim, como tudo é muito perto E o que não é muito pertinho O Uber a gente também achou barato A gente até se surpreendeu E a gente tá numa época cheia E era fim de semana para pegar o Uber Então eu achei que compensa Que não compensa, né Vim de carro Compensa você vim de transfer Que aí você economiza dinheiro e tempo Aqui bem próximo da Igreja São Pedro Tem essa chocolateria da Caracol Que é aqui nessas janelinhas Tem apresentação na época de Natal Gente, que loja linda e cheirosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí É bom? É doce? É igual chope, sabe? Tem gosto de ficar E além da chocolateria Também tem uma área para você comprar doces E aqui, ó Por aqui é a rua coberta, ó Aqui do lado também, ó Tem banheiro público Eles que pagaram E nós que estamos fazendo Se divertindo Porque eles ficaram com vergonha Aqui você tem que colocar a moedinha, ó Para ele funcionar E cantar E olha a rua torta Num sábado 11 horas da manhã Então venham cedo Aqui, ó Tem uma degustação gratuita De sucos E espumantes Nessas de Olho Monte O Elton quer ir lá tomar Então vamos lá, né? A gente acabou de entrar A música Para a gente sentar aqui, ó E ela vai trazer a degustação Gratuita E tá lotado, gente Galerinha, a gente acabou de sair da degustação São super simpáticos A gente acabou não levando nada E mesmo assim Eles atenderam a gente super bem Muito bom Então recomendo, ó Passa lá para fazer a sua degustação E se você gostar Você leva alguma coisa Mas se você não gostar Não se sinta obrigado Um pouquinho depois da degustação de vinho Tem a pizzaria Hector Que é bem famosa E aqui do ladinho Tem esse Lago Joaquim Tem bastante gente tirando foto Ele é bem bonitinho E do lado do lago Tem esse restaurante Quintanilha Que também tá no Prime Gourmet Você compra um E ganha outro E a gente vai almoçar aqui hoje Ó, o rapaz já trouxe na mesa Essa entradinha aqui E aí é o mesmo esquema Tudo incluso Você pega à vontade Comida e sobremesa Você paga um O valor, se não me engano É R$75 E você paga um E ganha o outro Pelo Prime Gourmet E você ainda come Com uma vista linda pro lado E você também pode solicitar Um grelhado de carne Se quer contra filé Ou de frango Saímos lá do restaurante A gente vai andar um pouquinho Mais pra frente E tem uma rua muito linda Pra tirar foto Aqui agora Principalmente no outono Vai dar uma olhada Nos galhos já Olha como que eles ficam No outono Que lindo E mais Algumas folhas Muitas, né Já caíram, ó Porque as folhas Já estão caídas E essa é a rua João Alfredo Schneider Porém, gente As folhas, ó Já caíram Tá bem vazia Vou colocar uma foto aqui De como que é Que era pra rua, tá Mas olha Já caiu bastante folha Elas não estão Cheias de folhagem em cima Ficam muito lindas Eu queria ter pegado ela assim Mas tá bom Estão lindas do mesmo jeito E aí aqui nessa mesma rua Tem até a plaquinha A gente vai virar aqui Pra ir lá no Lago Negro Coloquei meu óculos aqui Que eu tava tirando fotinha Ó Minha folhinha Tá carregando ela E agora a gente tá subindo Pro lago Gente É muito silêncio É muito silêncio essa cidade Tirando a Borges de Medeiros Que é muita gente Então Não tem como Mas A cidade inteira É super silenciosa A gente tá A 150 metros Da rua coberta E a nossa rua É um silêncio Um silêncio Que delícia Que paz E eu tô Respirando assim Alfegante Porque olha É uma subidinha Pro Lago Negro Uma subidinha Bem Ó Não sei se dá pra ver Muito no vídeo A gente já A gente Já subiu tudo isso aqui Veio um pedacinho Ainda ali de baixo E ainda Não chegamos Aqui ó No fim da rua Uma placa Ainda tem mais subida Isso daqui Ninguém mostra Né Brasil E chegando aqui No Lago Negro Em frente Tem a Torre da Rapunzel A gente vai lá Primeiro olhar A gente vai subir lá E aqui tem almoço Também por R$32,90 Achei um preço bem legal Pra tirar foto Aqui fora Da torre Não paga nada Mas pra entrar lá É R$20 E aí tem uma princesa Lá dentro E A gente tá garoando Vamos ver se a gente Consegue ir rapidinho Lá no Lago E chegamos Aqui tem pedalinho Tá gente Pra andar E você pode ficar aqui Desprende o Lago Se você não quiser fazer Nenhuma atividade Vamos lá ver o preço Do pedalinho R$60 O cisne Menor E o maior É R$70 Ou a caravela A caravela também é R$70 Acho que são essas daqui E vocês podem vir aqui fazer piquenique também Tem o pessoal ali ó Fazendo piquenique E agora viemos parar em Canela Em frente ao campo de Canela Tem essas casinhas coloridas O pessoal gosta de ir lá Pra tirar foto E lá vem de algumas lembrancinhas Algumas coisas Se a chuva der uma paradinha A gente vai lá olhar E aqui gente É tipo uma rua coberta Igual tem gramado E tem chocolateria Tem várias coisas aqui também ó Vamos lá conhecer E esse trem que tem aqui Ele é um restaurante Você pode vir aqui Comer dentro do trem Imagina que deve ser bem legal Ó Aqui não tem guarda-chuva Aqui é a rua dos pisca-pisca ó Diferente Inovar Eu gostei E deve fazer fotos legais aqui também E ó Opções bem baratas pra comer ó Espaguete Molho sugo 20 reais Lasanha Bolonhesa 45 Tem ó Uma chocolateria Gramado Olha que fofinho Ó Essas casinhas Como eu falei pra vocês Tem várias coisas Artesanais Ímãs Pra vocês levarem de lembrancinha Aqui bem pertinho também Tem essa rua Bem iluminado Teto Com as cadeirinhas Bem bonita Com vários restaurantes aqui Chegamos na famosa Igreja de Pedra de Canela O tempo não tá ajudando Mas Aqui estamos E aqui também ó Tem a plaquinha de canela Pra quem quiser tirar foto Aqui você pode pagar Pra acender uma vela Pra fazer um agradecimento Ou um pedido Você já tinha visto isso Em alguma igreja Mesmo com o tempo ruim A gente arriscou E esperou Até as 18h15 Pra acender a igreja E que maravilhosa Gente Olha o estado Do cabelo Esperamos até agora Mas olha como tá linda Gente Valeu a pena Vai tomar um baita De uma chuva Mas Como o nosso tempo é curto A gente não sabe Que a gente vai conseguir Vim aqui amanhã Que amanhã É o nosso último dia Então Valeu a pena E olha como as fotos Ficaram incríveis O que você faria No meu lugar Você iria embora Sem as fotos Ou tomaria chuva E olha que coisa Mais linda Borges de Medeiros A noite Gente Toda iluminada E dá uma olhadinha Gente Como que fica A igreja São Pedro A noite Iluminada Bem bonita Estamos mais um dia aqui Dando uma volta Na avenida Borges de Medeiros Essa avenida Maravilhosa Gente Cheia de coisa Cheia de chocolateria Gostosa E bom A gente vai finalizar Esse vídeo por aqui Mas não acabou A nossa série De gramado Esse aqui foi Dos passeios gratuitos E vocês viram Que tem muita coisa Pra fazer de graça Mas Nos próximos vídeos Eu vou mostrar Passeios pagos Aqui em gramado Então fica por aqui Porque mesmo Com passeios pagos Vai ter dica de economia Muito obrigada Por ficar nesse vídeo Até o final Um beijo E até a próxima